Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim, meu povo, vamos lá porque é dia de decisão, né? Chegou o dia do jogo contra a LDU, chegou essa quinta-feira e eu vou ser bem sincero com vocês que não dá pra falar de outro sentimento se não for ansiedade, se não for nervosismo, mas acho que no final das contas, cara, são sentimentos que são muito bons pra sentir porque a gente só tá sentindo porque o Atlético jogou no nível da temporada que tira isso do torcedor. Não é uma raiva, não é uma frustração por não estar disputando esse tipo de jogo e a gente quer mais, né? Obviamente a gente quer mais, a gente não quer só umas quartas de final, gente quer uma semifinal, que provavelmente vai ser contra o Penharol, um adversário constante do Atlético nas últimas temporadas, um Penharol que fez parte do título de 2018, foi um dos adversários do título de 2018, um Penharol que eu acho que deixaria essa jornada ainda mais bonita, deixaria essa caminhada pro título ainda mais considerável, mas pra isso a gente tem que passar da LDU. E eu vejo, apesar do Atlético estar nessa fase, apesar do Atlético estar disputando esse tipo de jogo, muita gente ainda desconfiando demais desse Atlético, muita gente ainda tendo muitas dúvidas sobre esse Atlético, muita gente querendo pegar os pequenos momentos de turbulência, os pequenos momentos de inconstância desse Atlético, porque sempre se mostrou muito organizado, sempre se mostrou muito pronto, sempre se mostrou muito capaz e muito consistente, muito coerente ao longo de toda a temporada, mas pega esses pequenos momentos pra gerar uma série de pensamentos que não condizem com a realidade, ou são pensamentos muito negativos. E, cara, eu pessoalmente acredito muito na força de energia, de pensamento positivo, na força de oração, na força da fé, sabe? Não tenho nenhuma religião clara, mas rezo toda noite, acredito muito nisso, e eu acho que hoje é o dia pra se ter muitos pensamentos positivos, né? Então eu vou sugerir algo pra vocês, assim, de verdade, pode parecer algo bobo, mas eu vou sugerir algo pra vocês. Ao invés de duvidar do Atlético, hoje, só hoje, duvida de você. Duvida das críticas que você faz, duvida da avaliação que você faz dos jogadores, duvida da sua corneta, sabe? Não é o momento de questionar o clube, questiona você, sabe? Traz esses sentimentos de dúvida pra você. Pode estar parecendo algo muito psicólogo, muito terapeuta, mas não é, cara. É o momento de chegar, mandar uma mensagem pro seu jogador favorito, olha no Instagram, comenta na foto clara, pô, vai lá, arrebenta, Peranjo, vai lá, arrebenta, Abner. É não só do jogador favorito, do jogador que você desconfia também. Vai lá, arrebenta, Richard. Sabe como o Atlético chegou até aqui? O Atlético chegou até aqui, óbvio, pela organização, óbvio, pela revolução de 95, comandada por Mário Celso, óbvio, por várias estratégias de mercado, por várias estratégias de como lidar com o futebol, com um projeto esportivo muito bem definido, mas chegou aqui também muito pelo apoio da torcida. Apoio e torcida. Apoio de apoiar, torcida de torcer. Sabe? A corneta não tá no dicionário do Atlético. Alguns torcedores parecem que não querem largar ela de jeito nenhum, mas a corneta não tá no dicionário do Atlético. E o torcedor do Atlético tem muito mais motivos pra acreditar do que pra desacreditar. Sabe? Muito mais motivos. Se a gente for levar em consideração, o Atlético faz muito mais jogos bons do que jogos ruins ao longo da temporada. Se você for pensar jogos péssimos ao longo da temporada do Atlético, talvez o Melgar na primeira fase da Sul-Americana, o jogo contra Santos e Ceará foi realmente muito abaixo, contra o Cuiabá foi muito abaixo. Mas se a gente for pensar no geral, assim, eu gosto de repetir aqui as grandes atuações do ano. Vocês já sabem até de cor, sabem até de cabeça. Sabe? Santos, é, Santos não. Bragantino, Fortaleza, Fluminense, Juventude, Grêmio, Atlético-Guaniense, Alcaix, América de Cali. O próprio Atlético-Guaniense na Copa do Brasil, acho que foi uma boa atuação. Sabe? Então acho que a gente tem que ter isso muito claro. É um Atlético que dá muito mais indícios e muito mais motivos para a gente confiar do que para a gente desacreditar. Por isso que eu falo, desacredita de você. Desacredita de você por um dia. Da sua relação, como você está lidando com o seu time. Porque, cara, de verdade, assim, a vida, ela está muito representada no futebol, né? A vida está muito representada no futebol. Então eu não sei como vocês lidam com a vida de vocês. Mas nos momentos importantes, nos momentos que geram esse friozinho na barriga, que geram essa desconfiança, eu sempre vou optar pelo apoio para as pessoas que eu gosto, para as pessoas que eu convivo. E o Atlético, querendo ou não, cara, é uma pessoa, assim, não te personificam essa paixão. E eu acho que é justo, eu acho que é válido personificar realmente essa paixão. Trazer esse lado romântico do futebol ao ponto de tratar um time como uma pessoa. Como uma pessoa que se ama, como uma pessoa que se admira. Então o que eu estou trazendo aqui não é para... Não é para você tratar o Atlético como se fosse o melhor time do mundo. Até porque quem torce para o Atlético sabe que não é o melhor time do mundo. Que as adversidades fazem parte de um cenário de uma eterna resistência contra uma oligarquia futebolística, sabe? Muitos veem aí o Atlético vivendo a fase que vive hoje, mas esquece os momentos de aperto maior. E eu acho que quem não esquece os momentos de aperto maior, são os que mais apoiam, são os que dão mais respaldo. Então, cara, eu vou levantar muito essa bandeira. Apoie, apoie. O Atlético precisa desse apoio. Seja por rede social, seja por... Cara, você sabe o trajeto do ônibus do Atlético até a Arena. Vai para a rua, pô, faz alguma coisa. O furacão hoje precisa do seu apoio, precisa do seu sentimento bom, precisa que a torcida esteja acreditando nele. Afinal, o rubro negro é quem tem raça. E vocês sabem disso, e ter raça não é só dar carrinho. Ter raça eu acho que vai muito além disso, sabe? Ter raça é acreditar nos momentos que parece ser difícil acreditar. Mas, cara, falando agora um pouquinho de campo e bola, dentro desse cenário todo, acreditar não é tão difícil quando você tem um licão que já foi um jogador que desequilibrou em vários momentos relevantes e importantes, assim, da história do clube. Da história do clube. Barranquilha, Maracanã, sabe? Outro, porra, Arena abaixada contra o Grêmio, em remontadas que foram muito importantes e muito relevantes. Sabe? Não é tão difícil acreditar quando você tem o Terães, um dos principais jogadores da América do Sul, realmente desequilibrando com sua camisa. O Terães foi convocado agora para a seleção uruguaia como a maior justiça do mundo. Quem acompanha o futebol brasileiro, no geral, sabe que o Terães vem rendendo mais que o Arrascaria. E é difícil você achar um meio campista que venha apresentando tantos resultados, venha apresentando tanta influência, tantas coisas boas para o time, como o Terães vem apresentando. É fácil acreditar quando você tem um dos principais zagueiros da sua história te defendendo. Zagueiro que faz o gol do título da Sul-Americana, o título que você busca obir, em 2018 acabou nos pés desse jogador. Jogador que cresce em jogos grandes, jogador que já fez grandes partidas, por exemplo, contra a River Plate. Sabe? É fácil acreditar quando você tem um goleiro histórico, um goleiro que é realmente um protagonista, um goleiro que se for para os pênaltis, a gente pode confiar, um goleiro que é de seleção brasileira, um goleiro que já desequilibrou em outros momentos de mata-mata. Desequilibrou em outros momentos de remontada, assim como o Nicão. Eu sei que vocês lembram do pênalti que o Pepe bateu e o Santos foi buscar. Sei que vocês lembram. É fácil acreditar quando você tem um dos melhores laterais esquerdos do mundo na idade dele. Um jogador que desequilibra, um jogador que cresce, um jogador que evolui, um jogador que mostra o potencial e como o Atlético é capaz de desenvolver jogadores diariamente. Assim como o seu volante, que é um dos principais jogadores da sua equipe que cada vez cresce mais. Que bota o selo do CT do Caju na sua equipe. Eu acho que para o Atlético ser campeão, esse selo de revelação, esse selo de clube revelador, é realmente muito relevante. Então a gente poderia continuar falando de Pedro Henrique, de Marcinho, de Richard. Jogadores que vão mais para o lado de coadjuvantes, mas são tão importantes quanto. Então o que eu falo no dia de hoje é acreditem, apoiem, pensem positivo. O Furacão é um time que é a resistência. É a resistência na hora de conquistar títulos, é a resistência na hora de representar o futebol brasileiro, é a resistência de lutar pelo futebol brasileiro mais profissional, mais perto do que se tem no melhor do mundo. E cara, o que eu posso falar é que estou muito ansioso, estou muito ansioso, muito ansioso mesmo. Muito ansioso de verdade. E eu convido vocês a acreditarem junto comigo. Acreditarem na classificação, acreditarem no título, acreditarem que 2021 pode ser um ano que fica marcado na nossa história também. Já está marcado na minha. Quero que fique marcado na história do Atlético, tá bom? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. E depois tem a live do pré-jogo, que é sempre uma live muito importante. Valeu? Estamos juntando, rapaziada.